Do começo do ano até o início de março, pelo menos 1.400 mulheres pediram medida protetiva aqui no Espírito Santo. Daí, claro, a importância do apoio às vítimas. Vamos ao vivo para o município da Serra, que vai ganhar a Casa da Mulher. Manuela Machado já está aqui. Manu, conta para a gente como é que vai funcionar esse serviço. Boa tarde para vocês. Boa tarde, Jorge. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui na Serra Sede. Vamos conversar com a Lia Mota, que é a secretária de Políticas Públicas para Mulheres e Direitos Humanos. Boa tarde, Lilia. Como é esse atendimento aqui direcionado às mulheres vítimas da violência? Boa tarde, boa tarde a todos. Então, esse atendimento é feito tanto presencial como também feito por telefone. Eu acho que vocês vão estar colocando aí na tela esses números. E a mulher, quando ela se vê em situação de violência, o que ela faz? Ela pode estar ligando para esse número, agendando aqui. Ou a equipe também vai até o local, dependendo do caso a ser colocada ali na hora da ligação ou presencial. Hoje o atendimento é aqui na Serra Sede, mas vai ter uma Casa da Mulher. Quando que essa casa será inaugurada? Que tipo de atendimento, além do psicológico, tem outros tipos de serviço oferecido? Sim, a previsão é dessa casa já estar sendo entregue para a gente até o final agora de março e abril. A gente já está com uma instituição contratada para juntar junto com a equipe da Prefeitura. Além do atendimento às mulheres vítimas de violência, que é o centro especializado, a gente também trabalha a mulher na sua autonomia financeira, que é através do empreendedorismo, da qualificação. Então são mulheres que em algum momento da vida elas pararam até de ter sido qualificadas, ter um grau de estudo. Então esse espaço também vai empoderar essa mulher para que essa mulher seja cada vez mais fortalecida para o rompimento desse vínculo da violência. Agora um dado que chama a atenção, porque segundo o Tribunal de Justiça, em 2019 foram 11.716 pedidos de medida protetiva. 2020, 2021 deu uma diminuída, mas 2022 aumentou para 14.008 casos. E agora até o momento, 2023, são 1.435 mulheres pedindo socorro, pedindo ajuda aqui na Serra. A senhora percebeu também esse aumento, essa procura de mulheres vítimas da violência doméstica? Sim, a gente percebeu esse aumento. Só o ano passado nós tivemos quase 1.300 casos sendo atendidos aqui, muito embora parte desses casos não se tratava de violência doméstica, porque ainda há uma confusão na mente das pessoas, o que seria violência doméstica? Porque a gente não existe violência entre irmão e irmãos doméstica, não. Então a equipe acaba tentando entender aquele ciclo para poder trabalhar essa mulher. E o que a gente fala também? Quando a gente aumenta essas medidas protetivas, a gente tem que perceber também que as políticas públicas estão funcionando, que essa mulher está se sentindo mais segura em fazer a denúncia. Talvez não é porque os casos de violência têm aumentado. As mulheres estão se empoderando mais para poder denunciar, porque ela tem visto na rede de proteção, um amparo. E esse amparo também muitas vezes é importante para atendimento, assim, ter um abrigo, uma casa para ela ficar, até ela arrumar um emprego. Sim, exatamente. Quando a gente, a mulher, vamos lá, a mulher ela está em situação de violência. Ela percebeu que naquele momento ela não tem para onde mais sair. Às vezes a casa que ela mora é no quintal da sogra. Às vezes ela acha que ela não vai conseguir ir para algum lugar, não tem condições financeiras de ir para um hotel, ou para algum amparo, assim, ou um familiar. Ela entra em contato, olha, aí configurou, vem a medida protetiva, essa mulher vai para uma casa abrigo, que é uma parceria com o governo do Estado. É uma casa em situação de sigilo, ela fica protegida lá. Ela veio aqui ser atendida. Naquele momento ela falou, ah, não tenho condição de voltar, porque eu acho que se eu voltar para lá, pode acontecer alguma coisa. A equipe tem autonomia com uma parceria, que a prefeitura tem com o Instituto, né? Esse Instituto, ele dá um amparo com a prefeitura de 15 dias, que essa mulher fica lá, até ser, podendo ser, até ser mais tempo. Ela leva o filho e ali... Ok, Manu, obrigado aí pelas suas informações. A gente está vendo que está dando um pouco de travada, mas a gente está colocando aqui o telefone na tela, né, para as mulheres vítimas de violência e também essa casa abrigo é o 998-36-2909-3328-7500. Importante esse telefone, importante essa casa abrigo para dar segurança aí às mulheres vítimas da violência.